E aí galera do Arco, como é que vocês estão? Tudo bem? Chegou mais um episódio e hoje tá bem dinâmico e nós temos várias coisas que nós precisamos trocar uma ideia. Vamos começar pelo seguinte, hoje se você se dispôs, fez algum comentário, cruza os dedos porque você pode levar pra casa o mascote do último campeonato mundial de tiro com arco que aconteceu lá em Youngton, nos Estados Unidos, em Dakota do Sul. Depois é o seguinte, entre os dias 8 e 13 de novembro vai acontecer o 47º Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco lá em Maricá, no Rio de Janeiro. E o canal Café com Arco vai estar com um stand de vendas e aí você pode aproveitar várias oportunidades. Primeiro é o seguinte, você pode fazer compras lá e economizar o frete que a gente sabe que é um vilão das compras online. Segunda coisa, se você é membro do canal, você pode comprar diretamente no stand com os descontos especiais, tem até 10%. Outra coisa, nós entramos na reta final pro sorteio da nossa promoção Vegas Shot 2022. Isso aí, a gente já passou de 1.900 inscritos, então estão faltando menos de 100 inscritos. Aí eu preciso de você, chama teu amigo, namorada, mãe, pai, tio, quem você quiser, pede pro cara se inscrever no canal. São só mais 100 inscritos. E aí a gente já emenda com outra coisa, a gente tá formando um grupo de arqueiros pra atirar lá em Vegas. Se você tá afim de economizar e ter a sua participação facilitada com gente que já foi pra lá, é só entrar em contato. O contato tá aqui na descrição do vídeo. Beleza? Então vamos lá! Este é o canal Café com Arco, eu sou o Magdiel Santos e vamos nessa! E o tema do vídeo de hoje é baseado em uma participação de um dos nossos inscritos, um dos nossos seguidores. É o Rodrigo Giordani. Ele fez uma pergunta bastante interessante. Ele gostaria de saber se é possível mesclar o Olímpico com o Paralímpico em uma competição por equipes. E neste caso, como é que ficaria a dinâmica? Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Vai render um vídeo, isso é muito legal, porque a gente precisa de conteúdo. E eu vou fazer o seguinte, pra nós respondermos, eu vou chamar um juiz, uma pessoa que tem experiência e que pode explicar pra nós de uma forma bem melhor. Quem vai ajudar a gente dessa vez é o Thales Justus. E eu primeiro vou pedir pra ele se apresentar pra nós, dizer como é que ele chegou no tiro com arco, especificamente no arco composto. Manda bala aí! Fala Mag, fala galera que segue o canal Café com Arco, tudo bem? Eu sou o Thales, Thales Justo. Eu sou atleta de arco composto, atiro atualmente pelo Círculo Militar de São Paulo e eu também sou árbitro nacional. Eu cheguei no Arco e Flecha despretensiosamente. Uma amiga me convidou pro aniversário dela no Willy Willy, um barzinho super conhecido aqui em São Paulo pelos arqueiros. E eu fui pelo aniversário. Chegando lá, fui brincar e acabou que o Arco e Flecha foi uma das coisas mais legais que eu fiz na vida. Eu procurei com calma, com tempo, até que em setembro de 2014 eu comecei a praticar e não parei até hoje. O meu primeiro clube foi o Siaf e o meu primeiro professor foi o Isildo. Eu queria aproveitar pra mandar um grande abraço pro Isildo, que foi quem me recebeu no esporte, quem me transmitiu os primeiros ensinamentos e esse esporte se tornou uma parte muito importante da minha vida hoje. Bom, nesse episódio que eu contei do bar, eu experimentei tanto o Arco Recurvo quanto o Arco Composto e já gostei mais do Arco Composto. Quando eu fui fazer o curso, o curso você começa com o Arco Escola, que é o Arco Recurvo. E eu fiz ali alguns meses de Arco Recurvo até ter um pouco mais de conhecimento, um pouco de base do esporte. E na última semana de 2014, o próprio Isildo falou Pessoal, essa semana aqui é pra gente experimentar, pra gente se divertir. E aí eu pedi pra experimentar novamente o Arco Composto e novamente a minha preferência foi pelo Arco Composto. Então, quando virou de 2014 pra 2015, eu troquei o Recurvo pelo Composto e não larguei mais. O que eu gosto do Arco Composto é a dinâmica do tiro dele, o fato de você puxar e o Arco estacionar e você ter aquele tempo, aquela calma de mirar e quando você atira, aquela aceleração. Por isso que eu escolhi o Arco Composto. Eu, pessoalmente, sou bastante amigo do Tales e aí eu sempre brinco com ele quando a gente se encontra em campeonato, onde quer que seja, eu sempre falo E aí, Thalinho! Bom, Tales, é o seguinte, cara, por que árbitro? Como é que você chegou nisso aí? Bom, como eu sempre fui um cara muito interessado pelo esporte, muito participativo, lá em 2017, ainda nas primeiras turmas de curso online, o pessoal do Ciaf me incentivou e eu fiz, virei árbitro estadual. Em 2017 mesmo, eu optei em uma prova, foi uma prova pré-brasileira, amistosa, aqui em São Paulo e quem estava lá comigo foi o seu Jorge, pai da atleta Sara Nikitin. Um grande abraço para ele também. Quando virou o ano, em 2018, eu viajei e fiz um intercâmbio no primeiro semestre. E quando eu voltei, já não tinha nem mais prova o suficiente para fazer ranking, eu estava sem treinar. Enfim, em 2018, eu atuei exclusivamente como árbitro para não ficar longe do esporte. E foi nessa época que eu conheci o Alexandre Vecchio, que é árbitro internacional e também faz a parte de resultados do Ian Seu. E através dele, ele também me incentivou e eu fui apitar o Campeonato Brasileiro 2018 e fiz o seminário e me tornei árbitro nacional. A arbitragem me trouxe oportunidades muito legais dentro do esporte. Destaque delas para quando eu fui diretor de tiro, ou DOS, do Brasil Cup, que foi um evento de ranking mundial. E também eu pude apitar várias provas do Paralímpico, com destaque para o Campeonato Brasileiro de 2020, onde eu fui o chefe de arbitragem. Então, respondendo aí a pergunta que foi feita, Magui, sim, é permitido mesclar atletas paralímpicos e olímpicos na disputa por equipes. Porém, vale ressaltar que as regras a serem seguidas são as regras do Olímpico. Isso quer dizer o quê? Primeiro, não há o espaço maior, o espaço aumentado na linha de tiro. Isso pode ser verificado numa interpretação que está na sessão 21.11.3 da regra, que diz que os atletas só têm o espaço adicional em eventos exclusivamente paralímpicos. Além disso, o tempo de tiro também é o tempo do Olímpico, 20 segundos por flecha. Isso está na sessão 13.4.1 da regra. Logo abaixo, na 13.4.2, você vê também que o tempo adicional, que é de 30 segundos por flecha, é exclusivamente para eventos paralímpicos. Porém, mesmo em eventos olímpicos, a regra prevê algumas previsões para os atletas para. Essas provisões estão na sessão 21.7.2 do livro de regras, e elas são as seguintes. O atleta tem o direito de permanecer na linha de tiro após efetuar o disparo. Ele só sai e volta se ele quiser. Permanecendo na linha de tiro, como é que funciona a dinâmica? O atleta deve fazer um sinal para indicar que ele terminou o seu disparo. Esse sinal, a princípio, é levantar o seu braço. Porém, se houver alguma impossibilidade de levantar o braço, como por exemplo, o armless archer, o Matt Stutzmann, que é um atleta norte-americano, o atleta deve combinar com o juiz de linha qual sinal será feito. E esse sinal pode ser um sinal físico ou um sinal sonoro. Espero que você tenha entendido essa dinâmica de misturar o paralímpico com o olímpico. Realmente é bem legal e essa é uma das características que eu acho mais legais no tiro com arco, poder fazer esta mescla. Agora, você que ficou até agora, que se dispôs, está aí assistindo mais um episódio, tem um bônus. E esse bônus está relacionado a uma série de perguntas que eu recebo a respeito do shoot-off por equipes. Como é que funciona? E, mais uma vez, o meu amigo Tales vai responder para a gente. Segura aí! Então, vamos lá, Mag, falar sobre o shoot-off por equipes. Na disputa do shoot-off, cada atleta da equipe vai atirar uma flecha. E são 20 segundos por flecha no olímpico, no par ação 30. Então, falando do olímpico, no caso das duplas, isso dá um total de 40 segundos por equipe e, no caso da equipe masculino-feminino, 60 segundos por equipe. Na disputa simultânea, você coloca o tempo no relógio e os atletas devem atirar dentro do tempo. Mas, na disputa alternada, acontece uma coisa muito interessante e muito interessante. A princípio, ao longo dos sets, a disputa acontece o quê? Você tem uma rotação inteira dos três atletas da equipe, ou dois da dupla, e aí sim passa a vez para outra equipe ou outra dupla. No shoot-off, a alternância não é mais da equipe inteira, é atleta-atleta. Então, você tem um tiro da primeira equipe e aí o relógio passa para a segunda equipe efetuar o seu primeiro tiro. Volta para a primeira e efetuar o segundo, segundo, terceiro, para as equipes e terceiro. Então, a alternância não é mais da rotação inteira, e sim atleta-atleta. E quem é o vencedor do shoot-off? Quais são os critérios? Critério número um, soma de pontos. Se uma equipe fez 10,98 e a outra fez 10,99, uma tem 27, a outra tem 28, quem somou mais pontos é a vencedora, a equipe fez 28. E se eu tiver um empate nos pontos? Aí nós vamos para a medição da flecha mais próxima do centro. Vale ressaltar que a medição não necessariamente precisa ser feita. Se o árbitro for capaz de indicar visualmente qual a flecha mais próxima do centro, ele não precisa medir. Mas o que ele vai comparar? A melhor flecha de cada equipe. Então, ele vai medir a primeira flecha mais próxima do centro. Essa flecha pode empatar, ela pode estar à mesma distância na medição. Então, o novo shoot-off? Ainda não. Mede-se a segunda flecha. Empatou? Mede-se a terceira flecha. E aí sim, se você tiver empate nas distâncias do centro das três flechas, aí você declara o empate e realiza um novo shoot-off. Espero que tenha ficado tudo claro. Muito obrigado pelo convite e um abraço para todo mundo. Hoje foi um vídeo diferente, um vídeo baseado num conteúdo gerado por perguntas. Então, se você quer participar, faz como o Rodrigo. Faz uma pergunta e a gente vai criar um vídeo, vai criar um conteúdo exclusivo para você. Espero que você tenha gostado, que as dúvidas tenham sido sanadas. Agradecer mais uma vez o Tales pela disposição, pelo conhecimento que ele trouxe para nós aqui no canal. E agora, está chegando a hora, você que participou, cruza os dedos, e quem vai levar para casa o mascote do último campeonato mundial de tiro com arco é... Christian Rauner. E ele fez um comentário grande e me convenceu que ele merece levar para casa esse mascote aqui. Olha só o que ele escreveu para a gente, olha. Fala Magdiel, ótimo vídeo. Eu mereço ganhar essa lembrança de Youngton, pois comecei há apenas 10 meses. Acompanho seus vídeos, vi que você foi na CSP Archery treinar, e esse prêmio me daria cada vez mais força para treinar, não importa a minha idade. Aí ele dá uma risada aqui. E sim, minha vontade, persistência e determinação em treinar e aprender mais e mais sobre este ótimo esporte. Então Christian, você me convenceu, está aqui, é só entrar em contato comigo que eu vou fazer chegar. E se você participou e não ganhou, já te agradeço pela participação, mas fique esperto. Não tem outro canal que fale sobre tiro com arco que dá tantos presentes. E mais um detalhe, o cara não paga nada para receber presente. A gente manda tudo grátis, ele recebe no conforto da casa dele, assim como vai chegar esse mascote também. Legal? Então, vamos lá. Segunda-feira, depois das 19 horas, a gente tem mais um encontro marcado aqui no nosso canal Café com Arco. Até lá!